Música Fala ai minha gangue do mal Aqui é Tinos Game E nós somos a Tag E galera, pôs, vocês estão curtindo Mesmo aí os momentos hackers E graças a isso já tá ai pra vocês Momentos Hacker Parte 3, é um vídeo que eu Tive muito prazer em fazer por ter feito Com a minha turma que joga LOL comigo E gente, não se esquece, vai lá no meu Último vídeo, e deixe o seu nome Lá nos comentários, pra você concorrer a uma Camisa Tag personalizada E se você quiser aumentar a sua chance de ganhar Não esquece de indicar o canal para amigos Seus, e pedir pra eles deixarem o seu nome No comentário também, tá Mas parando de enrolação e voltando pro Ação desse vídeo, tamo ai com Momento Tag, Momento Hacker Parte 3 Eu espero que vocês gostem, eu tive Muito prazer de fazer, e eu só Fiz com gente boa dessa vez, eu consegui gravar Com a turminha bacana Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Música 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 Música